O marchador se apresenta ao público norte-americano em grande estilo, isso graças ao projeto Brazilian Saddle Horse, que promove a raça no exterior. O marchador já participou de eventos na Argentina, Itália, Alemanha, e a ABCCMM desenvolve ainda o vitrine do marchador, que mantém animais na Europa em permanente exposição. Agora, o tio Sam abriu a porta mais iluminada dos Estados Unidos para o marchador entrar Las Vegas, cidade dos cassinos e da diversão. O sonho de criar novos mercados para os associados brasileiros começou a se realizar em 2009. O projeto Vitrine do Marchador deu um show na Europa, com a exposição de cinco exemplares da raça nas maiores feiras de cavalos do continente, como a Equitana, na Alemanha, e a Cavale, na Itália. Enquanto o marchador ficava conhecido na Europa e ganhava novos adeptos, na América do Sul as qualidades dos nossos animais também eram exibidas, com a feira argentina Nuestros Caballos. No final de 2012, a ABCCMM conseguiu mais uma vitória rumo à internacionalização da raça. Através de uma parceria da Apex Brasil com o projeto Brazilian Saddle Horse, foram feitos mais investimentos na promoção do marchador como produto brasileiro no exterior. Já foram 18 ações em conjunto, que resultaram em clínicas da raça, projetos de divulgação da imagem, de compra de animais, além da participação do marchador em eventos ligados ao agronegócio fora do Brasil. A Apex hoje realmente tem uma referência mundial e ela abre as portas para os produtos brasileiros, e o cavalo não deixa de ser um produto extraordinário brasileiro também. O projeto mais recente do Brazilian Saddle Horse emplacou a participação da raça em um evento ainda maior. E olha só onde o Mangalarga Marchador veio parar desta vez. Nós estamos em Las Vegas, na cidade dos jogos, do entretenimento, e foi exatamente aqui que a raça resolveu apostar suas fichas, para ganhar de vez o mercado americano. É impossível não se surpreender. De dia ou à noite, Las Vegas é um show ao vivo. São mega construções. A maioria contempla hotéis, cassinos, comércio e muito entretenimento. Um espetáculo de luzes que não acaba nunca pelas ruas. Olha só este painel de LED no teto do centro comercial de Fremont. E as réplicas perfeitas de famosos monumentos. Acostumada a receber eventos de grande porte, a cidade foi o palco de mais um espetáculo, a final do maior torneio de montaria em touros do mundo, o Professional Bull Riders, conhecido como PBR. Jim Hayworth, o diretor executivo do evento, disse que o objetivo foi reunir os melhores peões para o disputado título mundial. E é claro, a entrega do maior prêmio da temporada, um milhão de dólares. E ganhar um milhão de dólares. A etapa final reuniu os 40 melhores peões do ano. 13 brasileiros estavam na disputa. Esse é o maior associação de montaria de boi do mundo. Porque tem associação da PBR na Austrália, no Canadá, no México, no Brasil e aqui nos Estados Unidos. E aqui é o top deles todos. Então você está lá no Brasil, mas competindo para classificar para o top aqui. O ano passado eu vim para cá, fui o Hook of the Year. E esse ano estou concorrendo ao título de campeão mundial. Juntamente com outros companheiros meus, com o Silvano Alves, que está em segundo, o Fabiano Vieira e o Guilherme Marques. Os quatro primeiros do ranking mundial são brasileiros. Certamente vai ser do Brasil esse título. Por que o Brasil tem tantos representantes nesses rodeios? A cultura nossa já ajuda um pouco, a maioria de nós vem do campo, o país nosso é bem sertanejo. E o brasileiro é valente, ele luta, batalha, dedicado. Então isso é colher resultados. Um show de montaria e também de quedas perigosas. Mas o espetáculo não acabava na pista. Um a cada oito segundos em que o peão tinha que permanecer sobre o touro. Tinha também espaço para o show business e, é claro, interação com o público. Tudo registrado pela imprensa internacional e exibido ao vivo pela TV americana. Olha aí o que aparecia no telão, nos intervalos das apresentações. Cavalos bem conhecidos para nós. É incrível, não é mesmo? O marchador foi para a final do PBR em Vegas. E só para contrariar aquele ditado que diz o que acontece em Vegas fica em Vegas, nós vamos contar toda a participação da raça na cidade mundial do entretenimento. É daqui a pouco. Então, esses maus são de monstria. Música 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 Música